E aí a minha pergunta, Toninho Almeida, na sua visão de jogador, também de comentarista, porque você é comentarista, você comenta, você fala do futebol e com toda propriedade. Esse momento do Cruzeiro é preocupante, mesmo em se tratando de um início e apenas quatro jogos na temporada? Por favor. Claro que sim. Tem um jogador, ninguém fala aí, o Willian Oliveira. Ele foi demitido, saiu, não renovou. Era um volante de muito bom passe, visão de jogo, boa marcação. Quer queira quem não, o meio campo é um termômetro com a equipe. O meio de campo do Cruzeiro é muito fraco. Antigamente tinha a frase que a camisa pesa, eu não acreditava. Nesses dois anos que o Cruzeiro ficou na Série B, que eu vi que pesava. Tinha jogador que jogava bem no clube, mas quando vestia a camisa do Cruzeiro, não era o mesmo rendimento. Eu assisti o jogo, acompanho para comentar. Não se pode armar um esquema 3-5-2 se você não tem dois alas competentes. Tem de ter, porque os alas são homens de meio de campo com função de ponta. Eles viram isso. Como é que você vai fazer com dois alas do Cruzeiro que não tem essa capacidade de apoio? Esse é um péssimo momento que eu estou vendo no Cruzeiro. Esses 3-5-2 tem que ter jogadores qualificados, senão não dá certo. Eu acho que, lógico, futebol, eu acho que é a modalidade mais imprevisível que existe. Ninguém pode falar que o atleta está melhor e vai ganhar do Cruzeiro. Já joguei com o Cruzeiro embaixo, o atleta lá em cima e nós viramos. É muito complicado. Agora o Cruzeiro tem de mudar. Arrumar o meio campo, duas agas, tem de ter uma qualidade maior, tem de ter jogadores com perfil de Cruzeiro. Cruzeiro não é time pequeno. Se Cruzeiro, não vou ficar aqui falando, todos nós sabemos. Mas com esses dois alas, não se faz um 3-5-2. De jeito nenhum. Arrumar o Cruzeiro tem condições de recuperar. A situação é difícil, porque não depende mais dele. São três primeiros colocados, depois o melhor segundo colocado. O Cruzeiro não é o melhor segundo colocado. É, se não me engano, o Poza Alegre. Então está muito difícil, mas não está impossível. Coloca a classificação, Toninho está comentando até, descortando, colocando. Coloca a classificação aí. Pode pôr. Olha lá, para você ver. Do grupo do grupo. Isso mesmo. No grupo do Cruzeiro. Tom Bense. Exato. Democrata. Cruzeiro é terceiro. Está, está certo. É isso mesmo. Meu Deus, eu fico bem assustado. É isso mesmo. Arthur, lembrando que o empatinga tem dois jogos a menos, hein? É, tem esse detalhe. Deixa eu aproveitar para não perder o fio da meada aqui.